Talvez você não saiba, mas a minha história e minha carreira começaram no rádio, né? E mesmo estando na TV hoje, eu nunca deixei de amar o rádio. E por amar tanto, hoje eu tenho as minhas próprias emissoras de rádio. A ótima FM agora é rede de rádio, é a minha rede de rádio. Eu quero te fazer um convite especial pra você que é dono de emissoras FM em todo o Brasil. Venham fazer parte do sucesso de vendas, sucesso de ouvintes, sucesso em economia e prestígio. Junto aí as grandes marcas. Você vai aumentar as suas vendas, vai baixar o custo, né? E obviamente vai aumentar o lucro mensal. Então, seja um franqueado ótima FM e tenha a melhor programação musical, comunicadores de prestígio e com audiência consolidada. Promoções exclusivas e você terá também apoio técnico durante a fase de implantação. Tá esperando o que aí pra você ter a bandeira da ótima FM aí na sua rádio, hein? Então entre em contato pelo e-mail que tá na tela. Rede arroba ótima FM ponto com ponto BR. Vou repetir, rede arroba ótima FM ponto com ponto BR. Você é da região de Ribeirão Preto toda e sintonize ótima oitenta e nove ponto um. Tá na ótima? Tá bom demais! E rádio boa! Essa rádio ama!